Oi gente, tudo bem? E aí galera, tudo jóia? Gente, vamos gravar um desafio É o desafio da palavra proibida É ele que escolheu esse desafio Mas ele tem um chan diferente aí Olha o desafio que a pessoa gosta Ele tem tortura nesse negócio, galera Gente, isso dói Dói, dói Isso aqui é um elástico, pra quem não consegue ver Ai meu Deus, tô com medo É o seguinte, desafio da palavra proibida A gente vai escolher uma, duas, três Palavras que Numa conversa nossa, não vai poder Falar essa palavra Quem falar essa palavra Tá, só que pra deixar bem legal Coloca aqui, vamos Nossa, é aqui Ai Fábio, não Eu posso escolher onde eu quero? Pode, escolhe Você quer aqui, sério O meu tá aqui Vai ser assim, ó Eu não sei Não sei, não sei, eu acho que aqui Dói muito, dói Tranquilo, só Aqui não dói tanto Eu até peguei um elástico que tava mais largadinho ainda pra ela Gente, dói muito, gente Faz isso pra você ver Puxa todos os seus pelos, dói pro caramba Não, mas ó, 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 ó Pá! Vamos aí, vamos lá É só não errar, vamos lá Torçam por mim Algumas pessoas tinham pedido esse desafio, muito obrigado É de Cássio Olha Vai, eu mesmo Culpa sua Culpa sua que a gente vai ser torturados aqui E vamos lá Já contamos com o joinha E tudo mais Que esse daqui vai ser um vídeo legal Vai ser diferente Um quanto, um quanto diferente Né? A primeira palavra, Val Qual que você acha que é legal? Bom, eu escolhi uma palavra? É Ai, vamos escolher a palavra não Já tá valendo, gente Já tá valendo O que você faz, assim Que você nem faria Em nenhuma situação Hã? Que eu não faria Isso Já falou não Ai, que susto Ai, não acredito Você Não, ele é esperto, gente Já falou nem para isso Caraca, velho Nossa Doeu? Ardeu Arde, né? Gente, ó Já tá inchada Tá querendo ver que dramática Nossa Ó, então A não já não tá valendo E eu vou falar o eu Então não e eu Não pode ser falado Nossa, mas já? É Nossa Tô, tô, tô Tô perdida Pra não falar um palavrão aqui Vai Você Puxa o assunto Vocês sabem que a gente tá no No Num programinha fitness aí Num projeto fitness, né? Eu só sei Que Eu? Nossa Por que você disse Eu? Sério? Eu só sei Ó, galera Vai ser aqui agora Ó, ó Ai Ui Ui Ficou vermelho pra caraca, meu Moça Sara Saca Vai, começa Eu não vou abrir mais minha boca Eu vou falar assim, ó Soletrando Tá valendo Ok? Você disse que você gosta de fazer De maçoterapia Havia alguma coisa que você Nem faria Em nenhuma situação Assim, ó Ah, isso eu nem faço Na minha profissão? Isso eu nem faço Ai, isso foi verdade Olha 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 Só na minha pergunta Se eles tivessem me pegar Se eles tivessem me pegar É Mas eu sabia que vocês iam saber já, né? É, o pessoal Ai, tá É, aí eu ia falar Isso eu tava roubando É, aí eu ia falar isso Daqui mais ou menos Gente, ó Tá Chega Dói, né? Parece que não Dói Isso me dói Vai, dois a um Vai Então Nós temos o eu O não E o você Nossa Vou fazer torta de banana Tu vai ter que comer Tudo Adoro torta de banana Como até o fim Aham Mas tem algo que tu talvez não coma Ai, não 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 Que talvez tu Não coma Não, cara Nossa, eu tinha esquecido não, velho Um pouquinho mais pra dar mais emoção Não, não, não Daqui mais ou menos Não, não, não Nossa, essa eu senti Dói, gente Dói muito Se eu vou puxar até aqui agora Na próxima Nossa, olha Dá pra ver Dá sim, ó E não é porque tá paradinho, não Foi porque puxou mesmo Ó, tem até uns pontinhos vermelhos, Fábio Amanhã É domingo Pede cachimbo Tu vai fazer o que? Amanhã A gente vai passear A gente vai ir no aniversário Come churrasco Bolo, quem sabe? Tu vai comer bolo? Bolo eu adoro Eu adoro Porra, gente Eu não adoro Vai, sério Cara Olha a machucadinha aqui É Ai Doeu mais, né? Essa daqui não tá preparada Só quando é repente Desculpa Oi, galera Já tá ficando Ai, que dói O negócio tá ficando tenso aqui Nossa senhora Quer mudar de palavras? Vamos acrescentar mais uma aí E E? É Então Fala bem aí O que você acha? Você Não Não Eu E E E eu Já até esqueci tudo É Vamos lá Sabia que adoro os desafios que a galera indica Então Tu gosta dos desafios que a galera indica Sim Qual desafio você... Não Você tava Não Cara, eu sou muito ruim nesse negócio Nossa, tio, cara Eu esqueço muito Para doendo essa purgaria Chega o fim Nossa Nossa Essa partinha aqui dói Será que a vida Essa partinha atrás A próxima vez eu vou puxar daqui Olha pra parte Gente, olha É vermelho já Ai, eu tô tranquila Nossa senhora Olha só as vergonhas Ai, gente Vai ficar vergonha Vai Quero saber O que tu mais gosta de comer Adoro comer banana Mamão Mentira Aveia em flores Ele tá falando isso Pra eu falar uma palavrinha proibida Eu falei eu Isso Isso é isso Eu queria que ela falasse Mas ele me mostra Não, é uma coisa de banana E eu falei eu Olha aqui Daqui de baixo Nossa Ai, desculpa Eu não sei Se dói mais aqui embaixo Ou aqui em cima Eu acho que embaixo Dói mais, cara Não, eu tô repetindo O que você disse E por quê Eu tinha falado E por quê Mas você não tinha notado Né Você precisa Droga É porque eu sou nerda Mas você beija Não, não Aí não Tá bom Não pode ser Vai, vai, vai Não tem nenhum aqui ainda Daqui, gente Mais pra baixo Daqui, gente Pra fechar Você dói, piedade Caramba Caramba Caraca Com tortura mesmo Meu Olha que é só Com o fio E o seu Deixa eu terminar O vídeo que eu mais gosto É o da torta na cara Que você tipo Põe o meu dedão Ai, aquele lá foi demais Mas eu ri tanto Até hoje, né A gente vê, a gente Muita A gente vai Ai, que dó Saru Nossa, o dele foi O dela ficou mais marcado Parece que eu puxei Até mais forte Os primeiros, sim Olha só Dá pra ter noção Olha, gente O elástico foi em vários lugares Só aqui que ficou vermelho Ah, o seu ficou mais, Fábio Olha aqui Olha aqui a marca Nossa Mas é isso aí, galera Esse é o Bacana Então é um novo desafio Foi bem legal Foi bem legal Se você gostou Não esquece Deixe seu joinha Se inscreve aqui no canal É isso aí Siga a Val Nas redes sociais Tá tudo na descrição E nos... Siga a gente, né Porque agora ele tem Instagram também Eu tenho Instagram, hein, pessoal É, arroba Arroba Arroba.betioca Uau Uau Só precisa postar mais fotos É, fotos Porque eu não tenho fotos E siga a gente no Facebook Vai estar aqui na descrição E é isso Espero que vocês tenham gostado Obrigada pelo carinho Nos vemos nos próximos vídeos E a gente tem muitos seguidores legais, né É, isso aí Nossa Os mais especiais Os mais especiais Os mais bacanas Um beijo Até mais E até o próximo Tchau, tchau Uuuu Tá ardendo ainda O meu parou de ardir Nossa, você passa a mão assim, ó Você vê o caroço Olha isso Parece que tem aquela gargantilha aqui Não, mas lembra Na escola O pessoal fazia aquilo Nossa, doia demais Cara, os moleques acertavam na gente Doiam Quando fazia assim Não Ai, eu morro de medo disso Nossa Você pegava assim, ó Ó Olha Que filho da mãe Vai que nem Você fazia isso, né, safado Imagina, né Ai, não, 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 não Ai, meu Deus Para, Fábio Eu tô brincando Não vou soltar no celular 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 Obrigado.